Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre mais uma nova conta digital modalmais. A conta digital de investimentos, um banco onde você pode fazer vários investimentos em uma única plataforma pelo aplicativo de celular ou pelo site. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pessoal, o modalmais é uma corretora e também um banco onde você pode fazer vários tipos de investimentos. Eu não vou falar de todos aqui, mas os mais simples que você já conhece como LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, tem de Ventures, tem outros investimentos, tem Bolsa de Valores, tem o Home Broker pelo aplicativo celular, tem no site também. Então, é uma plataforma digital no celular, onde você pode fazer tudo na palma da mão, acompanhar em tempo real os investimentos, fazer aplicações em fundos e por aí vai. Conforme vocês estão vendo na tela do vídeo, vocês estão vendo aí saldo, Home Broker, renda fixa, extrato, depósito, resgate, limite, BM, EF, atendimento, notícias e sair. Isso é o que consta no aplicativo. Também tem lá o Fale Conosco no aplicativo. Como vocês sabem, geralmente nos sites para fazer investimentos, você tem que fazer um questionário. E aí aparece este questionário que vocês estão vendo na tela do vídeo. Que aí, quando você fizer o seu primeiro investimento ou clicar na área de trabalho com o seu login, vai aparecer para você fazer esse questionário, que é um perfil que vão traçar para investidor. Vamos então navegar um pouquinho no site para vocês conhecerem a plataforma do modalmais digital. Quando vocês entram no site, aparece a área do cliente. E aí vocês estão vendo lá Home, Serviços. Clicando em Serviços, vocês vão encontrar extratos, informe de rendimento, transferência para o modalmais e para outros bancos sem tarifa. Tem lá promoção indique um amigo. E aí você vai ganhar três corretagens gratuitas. Central de promoções, promoção boas-vindas, promoção transferência e custódia. Os meus dados particulares e seus. Dúvidas, perguntas frequentes, atendimento, planos, contratações. Por fazer corretagem, então, eles vão cobrar umas tarifas aí. E eu mostro logo em seguida para vocês. E calculadora de imposto de renda. E esses são os que você vai encontrar em serviços. Aí lá em CDB você vai encontrar o pós-fixado e o pré-fixado. Tá? Acompanhar os investimentos. Tesouro direto, LCI, LCA, Bolsa, IPO. Você pode acompanhar aí o IPO, ofertas públicas. Fundos, investimento, resgatar. Análise, cotação. Você pode ver também aqui no mercado. Câmbio, tá? Mais milhas. Mais milhas, que é um programa de milhas do modalmais, tá? Vamos clicar aqui em tesouro e pós-fixado. E simular para vocês acompanharem comigo. Quando você colocar produtos, vai aparecer para vocês, então, aqui, todos os produtos que tem dentro do site da plataforma do modalmais corretora. E aí vocês vão acompanhar todas as empresas que estão ali dentro. Então, vocês podem enxergar que tem o PIM, tem o PAM, tem o BMG, tem o Agibank, né? Tem todos aí e vocês vão acompanhar. Vamos pegar o primeiro aqui, que dá dano... Vamos pegar o segundo, na verdade, né? Vamos pegar o segundo caso, que é o CDB PAM IPCA, tá? Aí está lá, rentabilidade IPCA mais 3,5% ao ano, 301 dias, que é um ano, tá? 5 mil reais investido. E você teria ali líquido estimado a receber 5.303,88, tá bom? Apareceu esses aí. Eu peguei, como exemplo, esse com 361 dias, tá? E caso eu queira fazer essa reserva, eu venho aqui em reservar, tá? Vou colocar aqui a minha senha eletrônica e confirmar, se o dinheiro estiver na conta, eles vão resgatar e vão fazer essa aplicação aí para um ano, conforme eu estou escolhendo o prazo. Eu posso escolher também quais empresas que eu quero que ele puxe. Então, se eu quero só o Agibank, ele vai puxar todos do Agibank. E aí tem o prazo também. Então, com 364 dias, tá? Então, teria esse valor aí. Se eu tiver 182 dias, 5 mil teria esse valor que vocês estão vendo aí, tá bom? Vocês podem clicar em investir. Então, o modalmais nada mais é que um banco de investidor, né? Se vocês estão tentando entrar aí no site, no aplicativo, para querer ter uma conta, que vocês vão ter empréstimos, cartões de crédito, que vocês querem ter cheque especial, limites pelo Banco Muda Mais, neste momento está descartado. O que vem pela frente aí é um cartão de débito, que você vai poder movimentar os seus investimentos na conta, tá? Então, usar o cartão de débito, fazer compras, como você já conhece, o cartão de débito pré-pago, né? Aquele cartão de débito pré-pago, igual do Neon, igual do Banco Sofisa Direto, né? Que vocês já conhecem, que é cartões de débito. Então, é esse também que vai aparecer aqui. Porém, é bem distante de um banco que vocês já conhecem, que vocês gostam, que é um banco completo, né? Então, é um banco, na verdade, é mais para investidor. Se você tem dinheiro aí e quer investir, vocês viram aí que aparece um cenário diferente de outros que vocês já utilizam, né? Então, se você pegar um banco aí que vocês gostam muito, que é o Banco Inter, para vocês a plataforma não aparece de investimentos assim, né? Se você pegar o Sofisa, geralmente aparece o CDB, o LCI, o Tesouro Direto para comparação, tá? Conforme eu estou mostrando na tela do vídeo, o do Sofisa aí para vocês verem, tá vendo? Então, devido a muitos pedidos no canal, queriam saber quem é o Banco Modal Mais, é isso que eu acabei de falar para vocês. E vocês devem estar se perguntando se vale a pena ou não fazer investimentos no Modal Mais. E eu também faço a pergunta para vocês, né? Quem é que não tem uma conta em banco que pode fazer tudo isso que eu falei pelo banco? Através do seu Home Broker, né? Então, nada mais é que mais uma para fazer comparação aí. Eu sempre falo para os inscritos do canal e para os amigos que estão chegando agora também, é sempre faz uma comparação, né? Pega o banco tradicional que você tem, o banco digital que você tem, pega os produtos que tem em uma corretora e faça a comparação. E verifique realmente se tudo isso é verdade. Qual é o melhor? Vocês vão encontrar fazendo essa comparação, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje referente à nova conta digital Banco Modal Mais. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Arlindo da Silva. Um grande abraço, meu irmão. O pessoal de Santana, na Bahia. Um grande abraço para todos vocês. Carlos Rodrigues, do Rio de Janeiro. Um grande abraço para o meu colega Rafael Levi. Olha ele aparecendo aqui na tela do vídeo. Rafael Levi, nós temos que gravar um vídeo juntos ainda, hein? Ele é advogado, então vai tratar dos nossos assuntos aqui do canal, vai ajudar a revelar algumas coisas legais para vocês aí. Logo, logo, vamos fazer um vídeo com o Rafael Levi, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Um Deus! Gente, estou aqui com o meu amigo aqui, o Gustavo, da Power Store Suplementos, né? Quero mandar um abraço para ele aí também, que está assistindo o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda, né não, Gustavo? É isso aí, Dedrinho, obrigado aí pelo abraço. Um abraço para você também e sucesso. Pessoal do canal Alta Renda. Alta Renda.